Senhoras e senhores, gameplay de Forbidden West, Horizon Forbidden West, pra Playstation 4 e 5, né? Em 4K, esse vídeo tá em 4K, eu não sei se a hora que ele sair ele vai tá em 4K, porque o YouTube demora um pouco, mas se saiu, clica aí nas configurações e assiste ele em 4K, nesse State of Play incrível. Ai, Playstation! Ai, que rila! Eu gosto muito de Horizon, guys. Ó, vocês gostariam de zerar isso em live? Fica a dúvida, responda aí nos comentários. Reserar, que eu já zerar uma vez. Diretor, Mathis de Jong. Pô, não tem legenda? Deve ter legendinha aqui, ó. Cadê a legendinha em português? Eu tô no site gringo aqui, ó. Vai ter legendinha em português, ó. Português Brasil aqui, ó. É isso. State of Play, 4K. Eu esperei não tá ao vivo, tá? Esperei acabar pra colocar isso aí em 4K pra nós. Ai, meu Deus. 14 minutos! Vamos começar! Já deixa o seu like e se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Com certeza, trazemos Patflix de Forbidden West quando sair. Resmundo. Deixa eu colocar minha câmera mais pro canto, guys. Desculpa, desculpa. Ficou muito tromei. Onde está a Erend? Ambos. Ruins está correndo com os Raiders. Eles estavam em português. Nós rimos e eles nos derrubaram. O Iago, minha tá gostosa. Erend estava longe do campo. Scouting. Eu acredito que ele ainda está fora lá. Onde está? O Raiders tem máquinas no seu lado. Bebe a agunha, que a agunha tá boa. Bebe a agunha. Não se preocupe sobre mim. Eu vou fazer minha própria caminho. E aí, vai. Ok. Tá lindo, mas por enquanto é cutscene, né? Isso não é cutscene, jovens. Isso aí não é cutscene agora. Oh. Eu tô arrepiado. Eu estou... Eu estou arrepiado. Eu estou arrepiado. Eu não vou mentir pra vocês. Eu tô arrepiado. Mano, olha esse jogo, velho. Que isso? As vegetaçãozinhas ali, ó. Pra já ficar furtivo. Tem vegetação. É porque o pau vai comer. Oh. Puxa. Nossa, olha os dentes de serra. Nossa, amém. Nossa, que coisa mais linda, mano. Nossa, olha o demo aí que tá dando show. Olha. Ele tá dando uma flechada pra nada, né? O som do jogo vai estar alto mesmo. É porque ninguém se importa com o que eu tô falando, né? Vocês querem ver a gameplay em alta qualidade. Belíssima. Ninguém liga. Everybody don't care for Patrice. Ai, esse jogo dublado é tão incrível. Uia! Uia, ele subindo. Que da hora, que da hora os bichos subindo. Será que a IA tá brabíssima assim mesmo? Ou será que tipo, isso é mais scriptadão, esse momento aí? Nossa, velho. Eu tô arrepiadíssimo, chat. Eu tô arrepiadíssimo. Olha. Nossa, o jogo tá coloridaço, velho. Tá muito bonito, mano. Ô, louco. Olha. Será que a vida marinha do jogo é absurda, velho? Olha, olha, olha. Olha os cabelos, velho. Que isso, velho? Não. Não, não. Isso não pode ser real, não. Impulsinho de natação, que massa. Ah, agora que eu vi que ela tá com o respiradorzinho ali. Vocês viram que não tem HUD, né? Me incomoda um pouco quando o jogo fica sem HUD. Sem HUD, né? As informações na tela. E todo o tempo, pelo jeito, né? Eu acho que eles desligaram a HUD pra fazer a experiência. Normalmente tem radar, tem bússola, tem tudo, né? Eles fazem isso pra gente ver mais o gráfico do jogo do que a HUD mesmo, né? Mas aí, deixa um ar esquisito pra gameplay, né? Olha quem tá aí. Ai. E eles tão controlando o mamutão, hein? Nossa, pensei que ia matar ele, mano. Nossa, que da hora, velho. Tá muito bonito isso, mano. A expressão facial da Aloy não encaixou muito com a cena, não, né? Tá bonito, né? Bonito pra caralho. Mas o jogo tá lindo. Ó, o primeiro aqui, ó, eliminação furtiva na da direita, flechada na cabeça da esquerda. É o caminho. Fica com o grandão pro final. Vai, vai, vai. Stealth aí, boa. Ó, isso aí, ó. Brau! Sem barulho. Flechadinha, flechadinha agora. Pra ser rápido. Nossa! Não, errou, errou. Jogou mal, jogou mal. Jogou mal, jogou mal. Ó, flechinha slow motion. Flechada no peito. Morreu? Então, esse é o problema. Eita! Olha, moleque. Que isso? Ó. Tome! Caralho, velho. Movimentação tá da irada, né, velho? Mas o que que foi isso? Então, ela instalou um... Ela instalou um bar... Eu não vou voltar, não. A gente não vai fazer análise, não. Vamos só assistir mesmo. Mas ela instalou um berego neves e o berego neves estourou e... Mano. Nossa, velho. Olha que jogo lindo, velho. Tô pensando, velho. Escolheu pelo high ground. Da hora, da hora. Jogar pelo high ground é demais. Nossa, velho. Com vontade que eu tô de jogar, mano. O outro de novo. Vamos, chat. Vocês querem zerar isso em live? A gente pode zerar junto. É que é muito longo o jogo, né? Tem umas 50 horas, mano. Mas a gente faz focadão, tá ligado? Nossa, mó vontade, velho. A gente zera esse ano em live. E já se prepara pro próximo, entendeu? A gente zera a DLC também. Porque a DLC eu não joguei. A da neve lá, tá ligado? Eu não joguei, não. Parece legal. A gente zera o jogo juntos em live. Depois zera o... A DLC. E se prepara pro jogo final. Aí chamou, hein? Aí chamou o Link. Gostei, gostei. Ah, chat. A gente tem que entender, né? Que a gente tá no mundo e que... Muito se cria, mas muito se copia também. Tá certo, porra. A mecânica é boa. Essa mecânica da voadinha aí é boa. Do paraguas. Ela tá sem stealth pra atacar esses bichos. Porque eu sempre matava esses bichos no stealth, mano. Rasga. Assim, ó, 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 ó. Ah, essa é aquela habilidade de converter. Olha! Será que dá pra fazer isso com o mamute, velho? Ó. Eu tô gritando um pouco, chat. Porque tá alto pra mim também. E eu queria deixar alto de propósito. Achou. Ele viu, ele viu. Amigão, confia. Ah, podia ter essa treta, hein, mano. Essa eu queria ver, velho. Ó. Vai circular, dá flechada. Isso, pega os arqueiros, o God. Nossa! Que bocaço! Ah, cacete. Ó, isso é bom, isso é bom. Tem que arrancar as peças, velho. O segredo é arrancar. Ó, os caras caindo morto. Ah, a HUD começou a aparecer. Ali embaixo apareceu os equipamentos que ela tá usando. Não tem HUD de vida, não tem mapa, não tem radar. Não tem... Olha, olha a movimentação dela. Ah, boa. A trepezinha é boa também. Ó. Ponto fraco. É isso. Cai um pedaço dele. Aí, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Olha a onda. Ai. Pegou, pegou. Pegou uma... Isso aí é da hora. Vai. Olha os pontos fracos. Deu uma bugadinha ali, mas faz parte. É isso. É gameplay mesmo. Tá até bugando umas coisinhas, uns elementos. Vocês estão vendo? Não. 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 Olha a iluminação, velho, desse jogo. Oh, esquivinha perfeita, hein? Pensa como o Demoista joga pouco, esse jogo. E aí, olha a iluminação. E aí, olha a iluminação. E aí, olha a iluminação. Onde o Brasel ali? Kelly. California. California. Você sempre disse que a chuva estava chegando. Sim. E quase aqui. Eu tô tão empolgado quanto vocês, mano. Eu tô, eu tô. Talvez eu esteja mais. Gameplay Deep Dive. Tem explicações. Diretor de narrativa. Vou dar uma diminuidinha aqui no volume. Olha os efeitos. Mano. Tá ambientando aí pra gente. Olha a montanha, outro bicho. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso. Ah, é São Francisco mesmo. Ah, é verdade, teve a ponte lá atrás, né? É, as ferramentas novas. O paraquedinho, o Hulk. Ah, eu não tinha me ligado que foi a câmera de spots. Esse lança-ganche aí é legal, hein? Isso aí vem do Monster Hunter, hein? Queria falar, não, não. Nossa, essa cena é muito boa. Essa cena foi muito boa. Olha o bicho. Olha o bicho, o bicho. Da hora também. Como sempre, né? Como sempre. A lança é legal. Mas o negócio é o arquinho. É o pau-arco. Hum, tá. Ela pode ser carregada pra criar um efeito de dano. E isso foi muito legal, hein, mano? Isso foi muito da hora, velho. Da hora isso aí, clássico também. Olha, olha essa... A bomba de fumaça é massa também. Ou você pode pegar armas e tirar de máquinas. Cara, o que vocês estão achando, né? O que vocês estão achando para lidar com uma grande variedade de machucionais. O sol no céu, Móstridas e Tremotusks na terra. O que? O que? O que você está achando, né? 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 E tudo mais, e mais mais quando sobreviver por humanão. E o que é que você está achando, né? Nós apenas deixamos a surfeita da rebel-se, como ela vai lutar em muitas formas durante o jogo. E para derrotar elas, ela deve explorar o mundo aberto para descobrir o segredo que sua poder. E como essa segredo é relativa à sua busca para o ativar Nossa, eu que agradeço Eu que agradeço por ter assistido Senhoras e senhores, quero saber O que vocês acharam dessa brincadeira Dessa brincadeira de muito bom gosto Eu vou deixar aqui mudo enquanto eu me despeço de vocês Rolando uma ceninha aqui Senhores, eu queria agradecer pra quem assistiu Se você é novo, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo Com certeza falaremos muito mais de Horizon por aqui Eu adorei o que eu vi Eu estou empolgadíssimo E eu estou com vontade de zerar isso em live Se vocês achem uma boa ideia, manda aí nos comentários Certo? A gente tá em live todo dia lá na roxita Ok, senhores? A gente vai acabando esse vídeo por aqui De novo, muito obrigado Estou muito ansioso e queria saber o feedback de vocês Mandando comentários, opiniões Sempre com muito respeito que vocês têm, obviamente Certo? É isso Muito obrigado, deixa o seu like Tamo junto, até o próximo vídeo É nóis, um beijo e tchau